Por conta do transbordamento do córrego Jaó, a rua da divisa precisou ser interditada pela SMT logo no começo da manhã. Antes disso, muito motorista e motociclista se arriscavam passando pela rua que teve parte da pista levada pela força da água e ainda estava alagada. Essa área que nós estamos mostrando é uma represa, uma bacia de contenção que recebe toda a água da rede pluvial que vem do aeroporto de Goiânia. Com a forte chuva desta quinta-feira, várias e várias horas de chuva forte, o córrego Jaó transbordou e causou estragos por aqui. Mesmo depois de muito tempo que essa chuva acabou, a água segue transbordando até aqui, passando por debaixo da calçada. E mesmo com os vários buracos que tem neste muro que faz aqui divisa com a área, praticamente ele inteiro ao lado do córrego veio abaixo. Junto com grade, com barras de concreto, até os galhos de árvores que também cederam, caíram aqui, derrubando a rede elétrica deste lado de cá. E também do outro lado, essa árvore mesmo por causa da erosão, ela caiu, danificou a rede elétrica aqui. E no chão, metade do bueiro em que escoava a água também foi abaixo. Uma grande erosão que causou aqui nesta área. Do outro lado, a mesma coisa, nós vamos mostrar também que do lado de lá a situação ainda está mais crítica. A água segue escoando aqui, vai mais ou menos umas duas horas ou mais, mesmo depois de muito tempo que a chuva acabou. E desse lado de cá, a gente vê que a situação é um pouco pior, a gente não vai aproximar por conta do perigo mesmo. Mas ali, além de todo o bueiro que foi levado pela água, parte da pista também cedeu. Por isso, a rua da divisa fica interditada por tempo indeterminado. No primeiro momento, a gente vai esperar a água abaixar um pouco. Após isso, a gente vai fazer uma vistoria, uma inspeção. Tem que analisar toda a estrutura do pavimento, tem que analisar as passagens d'água, o jeito que está. E conferir a barragem do aeroporto aqui, para não ter problemas futuros, como essa água tirar o resto da rua aqui. O diretor de operações da CEINFRA falou também sobre um projeto de obra que já existe para a rua da divisa. A intenção da prefeitura é duplicar a rua e construir uma ponte sobre o córrego. A gente tem um projeto de duplicar essa rua, mas não só duplicar. A gente tem um projeto de fazer uma nova passagem d'água para evitar esse problema. Essa aqui é uma que está dentro dos nossos pontos de alagamento, que é a ordem do prefeito a gente resolver isso o mais rápido possível. Mas segundo a Associação de Moradores do Setor Jaó, o projeto não é bem visto por quem mora nas Redondezas. O problema de alagamento ali é antigo e, desta vez, foi mais grave que das outras. Porém, a duplicação da rua da divisa naquele lugar degradaria ainda mais a área, que além de ser de preservação permanente do meio ambiente, também tem nascente de água. Na verdade, isso aqui é um córrego. Então, eles passaram uma rua por cima de um córrego. Então, é natural que o córrego siga o seu curso. Com a chuva, a água do córrego aumenta. E ele passa pelo lugar que é dele de direito. Nós é que estamos invadindo a área dele, né? E a sugestão da associação é qual? Nós sugerimos que seja feita uma nova rua da divisa, com a mesma verba que teria para duplicar essa daqui, acima da área de preservação permanente. Usando uma parte da área da infra-era, uma parte da área do governo do estado, que não teria impacto ambiental, resolveria o problema de mobilidade. E nós teríamos que fazer um reflorestamento aqui. A gente tem que devolver para a natureza o que é dela.